Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Força de vontade, que me liberta do hábito de fumar, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.